Olá pessoal, estou em frente aqui ao Expo Center Norte, onde vai acontecer a APAS, que é a feira de varejo para os supermercados aqui de todo o Brasil, a maior feira de varejo, de alimentação para o setor de supermercados da América Latina. E você vai acompanhar um resumo do que eu melhor vi e que serão oportunidades para você fazer negócio, tanto para você que quer importar produtos e vender, como também fazer contatos com outros negócios e empreendimentos, tá bom? Se você não está no canal ainda, assine o canal e acompanhe esse vídeo até o final. Bom pessoal, vou passar para vocês um pouco dos pontos altos que eu vi aqui na APAS 2023. Primeiro é o seguinte, a comunidade árabe tem crescido bastante e tem muitos produtores vindo de vários países, como por exemplo, eu estou aqui em frente a um dos estandes da Câmara Árabe aqui na APAS. E existem tâmaras, existem bebidas, existem diversos realmente produtos que vocês podem estar importando. E o que é importante? É você conhecer o seu mercado-alvo. Se você não conhecer o seu mercado-alvo, você não vai ver se tem o potencial necessário para fazer a importação. Então a primeira coisa é isso daí, conhecer o seu mercado-alvo, tá? Fazer esse estudo e verificar a questão tributária, os impostos, para poder fazer uma importação que seja rentável. Então essa é a primeira dica, procure estudar junto com o seu despachante, com o especialista. Procure levantar a NCM dos produtos que você tem interesse. E se você puder ainda participar da APAS 2023, venha aqui, faça uma visita, venha conhecer os exportadores, que é a única forma para saber se você vai ter chance realmente de desenvolver bons negócios, tá certo? Eu vou ficando por aqui e na próxima semana eu vou fazer um vídeo, tá? Explicando o passo a passo para você fazer um plano de ação para fazer a importação de produtos desde o ponto de logística. E comenta o seguinte, em junho nós vamos ter o curso Representantes de Empresas Internacionais. Se você tem interesse de participar, entre em contato comigo no e-mail contato arroba aceleriexport.com e venha fazer parte desse mundo do comércio internacional, tá bom? Bom pessoal, e vamos encerrando por aqui mais esse vídeo do canal Aceleriexport, direto aqui da APAS, uma feira sensacional, onde nós pudemos realmente ter contato com gente de vários países, os países árabes, diversos produtores brasileiros, como por exemplo da região de Campinas, que querem exportar frutas, verduras, produtos industrializados e ainda a gente tem um clima muito positivo aqui como a gente está vendo no estande da Black School, com muita positividade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo para vocês. Um abraço, sucesso a todos! Tchau, tchau!